Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos aprender como nós vamos organizar alguma coisa. Então, vai ter um diálogo muito importante para você. Então, não pule o vídeo. Você vai aprender novos vocabulários, você vai ter muito mais flexibilidade para conversar em francês. E outra coisa importante também, não deixe de compartilhar com um amigo seu, curtir. Isto é importante também para o nosso canal. Opa! E não esquecer também de acionar o sininho lá. É muito importante. Quando nós colocarmos conteúdos novos aqui, você será notificado, ok? Então, bora lá! Qu'est-ce que tu regardes? Eu vejo um filme em alemão. Ah, bom! Você fala alemão? Sim. Eu estudei o alemão há dois anos. Eu trabalho com os alemãos. Então, eu comunico com eles em alemão ou em inglês. Você não acha isso difícil? Eu acho que o alemão é difícil ao começo. Mas eu uso uma boa métodora. Ah, sim! Você usa que as métodora? Eu escuto de conversas todos os dias. E é eficaz? Sim. Isso funciona bem. Eu mémorize também des listes de vocabulário. Sim. 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 Eu não gosto muito de memorizar as listas. Eu não gosto muito de memorizar as listas. Sim. Eu tenho carotação. Eu tenho carotação. Sim, um quilo, s'il vous plaît. Outre coisa? Sim, você tem melons? Eu tenho melons de charente. Então, três melons, s'il vous plaît. Três melons. E dois quilos de pommes de terre, c'est tout. Alors, un quilo de carottes, trois melons, et deux quilos de pommes de terre, 12,30 euros. Tenez. Merci, bonne journée. Bien, nous commençons? Oui, on range ces boîtes? D'accord, rangeons ces boîtes. Je les mets où? Sur l'étagère, derrière toi. Comme ça? Oui, non. Plaçons-les plutôt près de la cheminée. Ici? Très bien. Ensuite, on fait quoi? On va bouger ce meuble. D'accord. Tu me dis stop? Stop. Attends. Je regarde. Oui, avançons-le encore un peu. Oui, c'est bien comme ça. Eh bien, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, pessoal, obrigado por vocês terem assistido o vídeo aí. Então, vou pedir para vocês compartilhar com seus amigos, curtir. E se você conhece alguém que gosta do francês e está estudando o idioma, compartilhe com ele também. Você vai ajudar com que ele vai aprender novos vocabulários e também ele vai sair falando o francês que ele tanto deseja, ok? Se você quer estudar o francês ou melhorar o seu vocabulário aí, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o meu contato do telefone. Você pode agendar uma aula demonstrativa comigo totalmente gratuita, ok? Então, bora lá e eu te aguardo do outro lado.